O amor e a paixão pela inocente de Belfor Rojo É a família inteira Sou Belfor Rojo, eu sou Sou caçuri, eu sou Sou inocente da cidade do amor E está chegando a escola da minha vida Canta forte Belfor Rojo Canta forte inocente Vum bola, vum bola, vum bola E crê, debruçado na janela Com a preta de benguela Ensaiando o pregão E veio pelo mar, casendo tinta Da João Vida na quinta Vai cumprir sua missão Nos traços o trabalhador de banho E a letra mina que tu teira Na China da Alperto e do Arranho Vai lá para o pincel de banho E cadou o rio Foi ao cais do Guajara No modelo de Brasil Pra vender e pra comprar Pois barra que a fez a feia O patrofiou de beijo Dá papo na madureira Pague doze, leve, vem Oi moça, leva Sem caroça, bela, uma Papo reto, não faz culpa Já gritava o camelo Com sete ervas, faz o morrer Que parou Quem apenas faz o dia Está de morte, seu amor Moça leva Sem caroça, bela, uma Papo reto, não faz culpa Já gritava o camelo Com sete ervas, faz o morrer Que parou Quem apenas faz o dia Está de morte, seu amor Ambulante, tudo bem Por que que sai da central? Não sai, não sai, não sai Não sai, não sai Não sai, não sai Não sai, não sai Não sai Tem virado original Eu fui pro informal Por falta de oportunidade A margem da sociedade Vai se deixar eu me perder Perder Na luta desigual Mostro minha qualidade Você é uma universidade Viro como de TV Você não vai comprar A minha alegria Eu não vou fuletear Nessa mercadoria Isso é isso Seu mente é uma mente coloral Vai receber na inocente Pra ganhar o carnaval Você não vai comprar A minha alegria Eu não vou pular de chá Nessa mercadoria Isso é isso Seu mente é uma mente coloral Vai receber na inocente Pra ganhar o carnaval Debre Debrouçado na janela Com a preta de vendela Quem saiu no meu pergão E veio pelo mar Da chuta Da chuta da quinta Vai cumprir sua missão Nos traços O trabalhador de ganho E a letra mina Que tu teira Nas finas da oferta E no ar Vai lá Vamos lá Vamos lá Vai lá Vai lá O pincel Que eu não tenha Recador envolvido Foi ao cais do Guajara No modelo de Brasil Pra vender e pra comprar Pois barraga fez a feia O pago Ficou diferente Tá pagando na madureira Mas pula Com a preta de vendela Foi moça lerma Sem caroça Bela luma Facumento não faz culpa Já gritava o cabelo Com sete ervas Faz humor Preparou Tem apenas quatro dias Tras de morto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foi moça lerma Sem caroça Bela luma Facumento não faz culpa Já gritava o cabelo Com sete ervas Faz humor Preparou Tem apenas quatro dias Tras de morto Ambulante tudo bem No trem que sai da central Vai me beijar o baiano Tem virado original Eu fui pro informal Por falta de oportunidade A margem da sociedade Vai se deixar eu me perder Perder Na luta desigual Gosto minha qualidade Palestro na universidade E eu tô saindo o chão E eu tô saindo o chão Você não vai comprar A minha alegria Eu não vou coletar Nessa mercadoria Isso é de um ser ente Ela vem chorar Vai recebendo inocente Pra ganhar o carnaval Você não vai comprar A minha alegria Eu não vou coletar Nessa mercadoria Isso é de um ser ente Da guardente Coloral A recebendo inocente Vai ganhar o carnaval Você não vai comprar A minha alegria Eu não vou coletar Nessa mercadoria Isso é de um ser ente Da guardente Coloral A recebendo inocente Vai ganhar o carnaval Inocente de Belpo Tem que respeitar O nosso pavilhão